Sim, Ricardo, qual é a diferença entre a serraria Vectron e uma serraria de dois trilhos? O trilho é o que permite o movimento de corte, para frente e para trás. As primeiras máquinas que foram concebidas com serra móvel, elas começaram com dois trilhos. A concepção inicial era com dois trilhos. Foi a máquina australiana lá e uma outra na Nova Zelândia. Bom, a partir daí a coisa foi evoluindo. Nós pensamos em fazer um trilho só para a máquina ser mais versátil. Isso não quer dizer que com dois trilhos não funcione, as máquinas funcionam muito bem. Mas elas têm limitações em alguns quesitos. Por exemplo, você quer transportar a máquina, com dois trilhos tem que desmontar ela toda para transportar. A montagem e desmontagem é demorada, é um negócio chato. E as máquinas que têm dois trilhos, elas tendem a balançar muito durante o corte. Então é obrigado colocar estabilizador para um lado e para o outro e prender no chão. E tudo isso demanda tempo. Então, a gente pensando, né, aquela história de, por ter vivido muito tempo dentro do mato e trabalhado com máquinas portátil, a gente foi tentando eliminar cada ponto negativo. E como a gente queria desenvolver um equipamento que, além de serrar bem, com precisão e simplicidade de funcionamento, a gente pensou em agregar outras qualidades. Uma delas é o transporte fácil. Então, a Vectron, do jeito que está aqui, você suspende o trilho, coloca o carro transportador debaixo, você movimenta ela totalmente montada num pátio, coisa que tu faz em cinco minutos, solta no chão e ela está montada. É só ligar e funcionar. Ou você tira as extremidades, coloca na lateral do carro transportador e você transporta a máquina parcialmente montada para um novo lugar. Por dentro da mata, duas pessoas transportam sem problema e a veranda aí, 500 metros, 1.000 metros com ela, com facilidade. Chegou lá, encosta na tora, solta, põe as extremidades e volta a funcionar. A máquina de dois trilhos já é mais complicada, porque ela tem que ser quase que toda desmontada. E isso aí é uma desvantagem. Tem uma vantagem que a máquina de dois trilhos oferece, dependendo do fabricante, é que a movimentação horizontal do corte, você consegue movimentar mais rápido, para a direita e para a esquerda. E isso é uma vantagem que esse sistema lá oferece. Mas o que eu vejo é só essa vantagem em relação à nossa. A nossa, nos outros quesitos, oferece mais vantagem. É mais robusta, é mais simples, fácil de montar e desmontar, fácil de transportar. E a bitola está correspondendo muito à nossa expectativa. Precisão de corte, os ajustes, as regulares, é tudo muito fácil de fazer. E aí E aí Tchau.